É importante não fazer uma simples retirada. Então, tirou a prótese, tirou a cápsula e deixar a paciente desconfigurada. Então, é importante estar fazendo também a reconstrução dessa mama. Para você poder, de novo, voltar a dar uma forma e um volume para essa mama. Então, a gente faz algumas técnicas de mastopexia e podemos associar o enxerto de gordura. O Dr. Francisco Claro Júnior, para a gente começar esse bate-papo, essa entrevista, eu queria primeiro entender a sua trajetória com a cirurgia plástica. Há quanto tempo você exerce a profissão? Já há 15 anos. Eu me formei, a gente começou ali, são 3 anos de residência de cirurgia plástica. Na verdade, formação médica, são 6 anos de medicina. Depois, tem que fazer 3 anos de cirurgia geral, depois mais 3 anos de cirurgia plástica. E, desde então, depois eu fiz mestrado, doutorado, fiz pós-doutorado também na área. E, em todo esse período, eu estou sempre envolvido com a parte científica também. Então, eu ensino residentes de cirurgia plástica, sou professor de cirurgia plástica. E trabalho bastante com a parte científica, não só na área de mestrado, doutorado, pós, como também escrevendo, né? Então, eu escrevi vários artigos já que foram publicados em importantes revistas. Eu sou revisor de algumas revistas importantes internacionais. Sou editor das principais revistas de cirurgia plástica americana, que é a principal do mundo, que é a Plastic and Reconstructive Surgery. Sou editor dela. E da revista brasileira de cirurgia plástica. Doutor, mas tem algumas coisas que as pessoas não falam. E você citou aí, até, por exemplo, bactérias que se alojam na prótese. Na superfície da prótese, sim. Me explica mais sobre isso. Então, uma das principais causas relacionadas aos problemas relacionados ao implante do silicone, né? É realmente a contaminação da superfície da prótese. Porque o que acontece? A prótese de silicone, embora ela seja uma cirurgia, entre aspas, relativamente simples de ser feita, ela demanda um cuidado muito, muito, muito grande. Por quê? Se você tiver uma mínima contaminação da superfície dessa prótese, o organismo vai rejeitar essa prótese. Se a contaminação for grosseira, a rejeição vai ocorrer nas primeiras semanas, primeiros meses. A pessoa já vai ter de cara um problema na prótese, vai precisar tirar essa prótese de cara. Porque contaminou demais. O organismo não aceita que ele está muito contaminado. Ele joga para fora. Se você tiver uma contaminação leve, você vai ter problemas que vão se desenvolver ao longo de alguns meses ou até anos. E se você tiver uma contaminação muito pequena, às vezes você nem vai ter um problema visível agora, mas daqui a alguns anos ele pode surgir. Por quê? Tudo isso por causa dessa contaminação. Então a bactéria vai ali, ela faz um biofilme na superfície, o organismo não... Biofilme é tipo um escudo que a bactéria cria em volta do silicone. Então o organismo não consegue... Tem o silicone, ela está em cima do silicone, depois ela faz um escudo por dentro do silicone. É muito difícil o organismo não conseguir combater. E ele interpreta que existe aquela coisa que precisa ser eliminada do organismo. Então ele vai produzindo anticorpos para eliminar aquilo. Só que não consegue eliminar. E daí fica aquele excesso de anticorpo no organismo, aquele excesso de células de defesa do organismo. E em vez dele combater a prótese, a bactéria que está ali na prótese, ele começa também a atacar outras áreas do nosso próprio organismo. E daí começa a ter sintomas. Primeiro você começa a ter realmente uma rejeição da prótese manifestada inicialmente por uma contratura capsular, que é o endurecimento dessa prótese. E daí esses anticorpos, células de defesa do nosso organismo, começam a atacar outras estruturas do nosso corpo. Como, por exemplo, as glândulas lacrimais, os olhos ficam secos, as glândulas salivares, a boca começa a ficar seca, as glândulas sudoríparas, as glândulas de gordura que a gente tem na nossa pele, então a pele começa a ficar seca também, começa a cair cabelo, começa a atacar também estruturas cerebrais, então começa a dar sonolência, começa a dar mal-estar, começa a dar cansaço, então começa a ter um ataque generalizado no nosso organismo. E qual o tratamento? O esplante, né? Então você tira essa prótese, quando você retira a prótese, o silicone, você consegue também retirar essa bactéria, esse biofilme que estava no silicone. E automaticamente o organismo interpreta que não tem mais aquele organismo ali dentro causando, ele para de fabricar todas essas células de defesa, anticorpos, tudo, que ao longo do prazo que já tinha no seu corpo vai sendo eliminado com o tempo, e a pessoa volta a ter uma qualidade de vida de novo. Então tudo isso, na grande maioria dos casos, a gente está vendo uma incidência muito grande, muito mais presente, porque prótese de silicone já é colocada há quantos anos? Há mais de 60 anos. E a gente está observando um número crescente agora. Por quê? Porque estão oferecendo cirurgias a muito baixo custo, os especialistas que às vezes não são nem cirurgiões plásticos, se submetendo a fazer em clínicas às vezes, sem estrutura nenhuma, e isso faz com que você tenha uma contaminação da sua superfície. Então por isso que é importante, quando vai fazer principalmente uma prótese, que acha que é um procedimento extremamente simples, não é tão simples. O procedimento pode ser simples, mas ele exige um cuidado e uma experiência muito grande por parte do cirurgião, para evitar a contaminação. Então existe hoje passos, que você tem que tomar cuidado, para colocar uma implante de silicone e evitar a complicação. Eu posso até citar alguns mais grosseiros deles, que você, por exemplo, você usa antibiótico, não só na veia, como você também usa o antibiótico em volta, você molha a prótese no antibiótico, para já, se uma bactéria provavelmente encostar ali, a prótese já está com o antibiótico, evitar qualquer tipo de sangramento, porque o sangue também, ele é composto de proteína, principalmente nas próteses texturizadas, o sangue pode fazer uma rolha naquelas buraquinhos que tem a prótese com textura, e essa rolha não consegue ser eliminada do organismo, então ele também pode causar essas complicações. A gente usar uma luva sem talco, porque o talco pode causar isso, então, e trocar a luva também, porque a gente está com uma loucustar cirurgia inteira, que às vezes acaba encostando muito na pele da paciente, que embora esteja também já com a anticepsia, tudo, ele acaba às vezes pôndo uma ou outra bactéria que pode ir em contato com a prótese. Usar um sleeve, o que é um sleeve? É tipo um cone que você coloca para inserir a prótese, e a prótese não tem contato com a pele. Então, são muitos cuidados, e tem até cuidados pós-operatórios, uma pessoa que tem prótese de silicone, a gente recomenda, se for fazer algum tratamento dentário, ou para tiver algum tipo de infecção, alguma coisa, tem que estar tomando antibiótico, porque a bactéria pode circular na corrente sanguínea e encostar na prótese, ter contato com a prótese mesmo depois da cirurgia, e também se alojar, formar um biofilme pós-cirurgia. Então, é um outro cuidado também, é o mesmo cuidado de que tem, por exemplo, próteses corporais, como válvulas cardíacas, próteses ortopédicas, né? Então, também tem que tomar esse cuidado, então vai no dentista, tu tem que orientar que tem um implante no corpo, e daí tomar um antibiótico já para evitar a contaminação desse implante. Então, são muitos cuidados que precisam ser tomados para que a cirurgia evolua bem. E é claro, o paciente é sempre importante, se você tem um implante mamário, que é um corpo estranho no seu organismo, você tem que ir anualmente, ou no máximo cada um ano e meio, no cirurgião plástico, para estar fazendo um check-up, ver se está tudo ok. Seguindo tudo isso, a chance de ter algum problema é muito baixa, sempre vai existir, isso tem que saber, sempre, mas a gente tem que tentar diminuir ele ao máximo. E aquela coisa que eu falei, e se lá na frente tiver algum problema, a gente tem que ter feito, o cirurgião tem que ter feito, a cirurgia de modo que você consiga retirar esse implante, ou até a cápsula completamente. Então, aí também a minha preocupação, por exemplo, em relação a colocar debaixo do músculo. Eu, hoje, eu reservo colocar debaixo do músculo, casos extremos, por exemplo, de reconstrução de mama, imediato. O paciente teve um câncer de mama, precisou retirar toda a mama, a gente vai reconstruir com o implante de silicone. Daí a gente tem que colocar por baixo do músculo, porque não tem outra opção. Só tem a pele ali em cima, não dá para pôr direto na pele a prótese, que a pele vai rejeitar. Então, acho que são esses cuidados com a prótese, e que tem levado a um aumento cada vez maior da quantidade de complicações que está sendo, inclusive, relatado na internet. Porque a gente percebe, inclusive, isso, as pessoas que estão muito ativas na internet, são pessoas com pouca qualificação, e que estão mais aptas a ter alguns problemas, às vezes. Então, acaba estando em maior evidência, do que pessoas que já têm bastantes, experiências, e que pouco se utilizam dos meios digitais para divulgação. Então, acho que é isso que está acontecendo também. As pessoas têm que ter esse senso também, que o que é que está sendo feito para divulgar, para persuadir, que é marketing, e o que está sendo feito para informar? Exatamente. A informação tem um pouco, simplesmente a saída da maioria dessas pessoas, que estão fazendo o maior sucesso na internet e tudo, é de que é o implante o problema. Então, nunca vai falar que pode ser alguma coisa relacionada à prótese. Ah, é sempre o implante. É uma coisa do motorista, né? Ele bate o carro, o problema é o carro. Não é ele que teve um acidente, que dirigiu embriagado, que foi imprudente, passou da velocidade em tal ponto, não prestou atenção em alguma coisa. Então, acho que é isso que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. A prótese, ela pode dar complicações seríssimas sim, inclusive, muito sérias, né? Só que assim, muitas das vezes, o que tem acontecido de monte, ela está sendo feita por pessoas, às vezes, pouco qualificadas. Então, é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Isso que você acabou de explicar, é doença do silicone ou não? A doença do silicone é essa fisiopatologia, né? Que é o mecanismo dela. A doença do silicone, o que que é? É uma rejeição do organismo à prótese. E é uma rejeição lenta, porque é isso que eu te falei, quando a contaminação é muito grosseira, a rejeição é nas primeiras semanas, já começa a formar um vermelhidão, uma dor, febre, infecção, o pessoal tem que tirar imediato. Isso é uma rejeição já imediata por contaminação muito grosseira. Uma contaminação pequena, o organismo interpreta que tem um organismo ali que precisa ser eliminado, mas ele não elimina a prótese de cara, ele vai aos poucos causando isso. Então começa a ficar endurecido, tem uma contratura capsular. E no caso da síndrome do silicone, da doença do silicone, que é uma síndrome, né? Ela é uma síndrome, mas o nome dela conhecida por doença do silicone, ela é o quê? Manifestações do sistema imunológico que estão contra ela. Então, por exemplo, a pessoa que já tem um problema imunológico, que já tem uma doença autoimune, ela vai se intensificar ainda mais. Por quê? Porque você está aumentando anticorpos no organismo da pessoa, onde os anticorpos já atacam o corpo dela naturalmente. Então, a doença do silicone nada mais é do que os seus anticorpos, o seu sistema de defesa atacando o seu próprio organismo. Essa é a doença do silicone. E a prótese de silicone, sem dúvida nenhuma, principalmente com contaminação, com biofilme, ela é a principal causa dessa intensificação. E por isso que ela causa essa doença do silicone, sim. E depois de retirada, você tem a melhora do quadro. Então, não é a síndrome ásia. Não é a síndrome ásia. A síndrome ásia é uma síndrome, o ásia, inclusive, é a terminação em inglês, autoimune syndrome induced by adjuvants. Isso significa ásia em inglês. Então, é uma síndrome autoimune induzida por um adjuvante. O que é adjuvante? No caso, o silicone. Mas o silicone não é a principal causa de síndrome ásia. A principal causa de síndrome ásia é a vacina. Segundo lugar é o perfume. E o terceiro lugar é o silicone. E não é o silicone de mama. É o silicone de qualquer coisa. Por exemplo, você vai usar o silicone. O silicone é um dos produtos mais presentes no nosso meio. Você vai usar pasta de dente, tem silicone. Você vai usar um produto no cabelo, tem silicone. Então, a pessoa que tem a síndrome ásia, ela tem alergia a todos esses componentes de silicone e não apenas a implante. Para esse tipo de pessoa, que graças a Deus é uma entidade extremamente rara, para essas pessoas, a simples retirada da prótese às vezes não é efetiva. A pessoa precisa continuar, pois a prótese teve a síndrome ásia, ela tem que tirar a prótese, mas ela tem que usar outros tipos. Usar cloroquina, usar corticoide, usar outras medicações, porque o silicone vai deixar resíduos no organismo. Mesmo depois de retirado, o resíduo microscópico de silicone sempre vai ficar no organismo. Mas para quase todo mundo, esse problema não tem problema. Mas para quem tem a síndrome ásia, ele vai ser um problema e vai necessitar um tratamento mesmo após a retirada, mesmo após o esplante. Mas como você disse, é raro. Raríssimo, raríssimo. Muito raro mesmo. Muita gente está falando que tem síndrome ásia. A gente vê aí nas redes sociais tudo sendo apontado como uma causa frequente de problemas de silicone. Mas não é. Quase todos os problemas que a gente está vendo aí, eles são doença de silicone. Quase todos esses casos que a gente está vendo de problemas relacionados realmente ao implante é decorrente da doença de silicone e causada por esses problemas na contaminação da superfície da prótese. Então, eu acho que é isso. Por isso que está muito está muito mais evidente atualmente problemas relacionados ao implante de silicone do que antigamente. Porque eu acho que o principal fator seria realmente preço baixo. Então, oferece a baixo custo algo que realmente daí a pessoa para ter baixo custo vai fazendo um ambiente que não é adequado, usa esse material de baixa qualidade, não usa os produtos que precisam ser utilizados por exemplo, um molde que deve ser descartável ele não pode ser reutilizado utiliza, não utiliza o sleeve que também tem um custo alto não utiliza luvas que não tenham silicone não ficam trocando nos ambientes que não colocam um antibiótico que também eleva então tudo vai elevando o custo e a pessoa para conseguir fazer um valor muito baixo preço vai começando a não colocar esses itens implantados como sendo essenciais para evitar a contaminação do implante então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado e é por isso que a gente vê cada vez mais problema relacionado ao implante de silicone você então está me dizendo que a maioria dessas pessoas que estão divulgando aí na internet que tirou, que fez o implante é doença de silicone é doença de silicone agora não quero dizer que, tudo bem que estou falando que o baixo custo ele está diretamente relacionado mas não significa que uma pessoa foi fazer um cirurgião plástico super qualificado num ambiente adequado usando tudo que não possa ter né o que a gente é a mesma coisa de uma eu estou comparando o carro aqui então então vamos falar uma pessoa prudente com o carro andando fazendo revisão dirigindo com o preço não pode ter um acidente? pode mas o que eu quero dizer é o seguinte a chance de ter complicação um médico bem qualificado fazendo um ambiente adequado tudo a chance dela ter uma doença de silicone é bem menor do que daquela pessoa que fez tudo a baixo custo né então estou falando isso porque tem pessoas às vezes que fizeram com cirurgião extremamente qualificado e teve isso pode acontecer não é que não vai ter né mas o que tem que entender é que a incidência é muito mais baixa do que a gente tem observado porque o que tem ocorrido mesmo é uma quantidade muito grande de pessoas tentando fazer tudo a baixo custo vamos falar então um pouco sobre o esplante mesmo como que é feita essa cirurgia? não então o esplante de silicone é o que como que ele é feito ele não é simplesmente a retirada da prótese como muita gente acha o adequado é fazer a retirada desse implante né e fazer um tratamento dessa cápsula sempre que possível é interessante não é obrigatório tá retirando toda a cápsula tudo que você puder tirar da cápsula tá existem trabalhos mostrando que a retirada total da cápsula ela não tende nos casos de doença autoimune ela não tem uma melhora muito de sintomas referente a quem tirou uma parte da cápsula o que é fundamental é tratar a cápsula a cápsula que a gente vê que fica no local ele é um tecido de cicatrização do nosso próprio organismo e a parte interna dela ela forma um tecido que chama metaplasia sinovial então a gente fala que assim entre aspas que ela é absorvida mas ela tem um processo de remodelação essa cápsula e ela consegue fazer um exame depois de ultrassom tudo você vai ver que tem ali uma área de fibrose mais densa que é esse tecido agora sim a prótese vamos supor não conseguiu tirar tudo porque ela tá aderida na costela tudo tem risco de lesar a pleura que é uma estrutura pulmonar tudo e se ela não puder ser retirada completamente você tem que tratar essa cápsula e pra ela evitar então a formação desse líquido sinovial ter problema em alguns casos a gente vê cápsulas com calcificações também nesses casos também é importante a remoção completa também dessas partes com calcificação porque senão vai ficar um tecido endurecido você vai pôr a mão ali você vai sentir meio que pedra em alguns lugares que são realmente uma calcificação parece uma casca de ovo realmente ou ter a cápsula em alguns lugares então é importante a remoção além disso é importante não fazer uma simples retirada então tirou a prótese tirou a cápsula e deixar a paciente desconfigurada então é importante tá fazendo também a reconstrução dessa mama né pra você poder de novo voltar a dar uma forma e um volume pra essa mama então a gente faz algumas técnicas de mastopexia e podemos associar o enxerto de gordura das mamas pra poder voltar então a fazer esse tipo de reconstrução da mama e as pessoas ficarem com a mama bonita novamente eu tenho muitos casos que eu pego aqui na clínica que são pessoas que já tem silicone há muito tempo tá com problema no silicone e também tá com a mama bastante caída então põe silicone caiu a mama tem uma pitose da mama e a pessoa preocupada poxa mas eu vou ficar sem mama tudo mas às vezes tem bastante tecido a gente consegue reconstruir e inclusive parece o pós-operatório que a mama tá com prótese do que antes de ter retirado porque a prótese tava caída então você não percebia aquela prótese no local quando a gente reestrutura o tecido coloca enxerto de gordura tudo você consegue dar forma e volume e a pessoa parece que inclusive tá com prótese mesmo não estando com prótese depois da retirada depois do esplante isso também é uma questão que precisa ser conversado com certeza por isso porque a consulta é muito importante vai ser tudo discutido na consulta e depois de avaliado tudo isso tudo é passado ali das possibilidades o que é possível de tratamento a gente pede geralmente uma ressonância magnética pra observar como que tá a concentração de tecido mamário ali tudo então a gente consegue definir os melhores métodos as melhores estratégias de tratamento pra voltar a dar volume e forma pra mama você já teve alguma paciente que já retirou o implante mas com outro profissional e a mama não ficou bonita e ela precisa agora fazer essa reconstrução já tive vários casos como eu faço bastante esplante também faço lipo enxertia que é o a minha o tema que eu falo muito que eu estudei muito que foi até o assunto do meu mestrado doutorado pós doutorado então eu fiquei muito tempo desenvolvendo isso muitas das minhas publicações são relacionadas exatamente a lipo enxertia então eu tenho recebido muitos pacientes que procuram por elas mesmas ou até que vieram encaminhados de outros frigores plásticos pra gente fazer a reconstrução melhorar a forma dessa mama então tem tido bastante casos sim então a gente daí faz a mastopexia e associa ou não com a lipo enxertia tem casos que a gente faz só lipo enxertia então dá pra fazer mesmo depois de ter feito mas o ideal seria fazer junto sim o ideal você já vai tirar já faz a reconstrução da mama inclusive tem muitos casos que as vezes eu reconstruo a gente coloca uma sessão de lipo enxertia mas as vezes a pessoa quer um pouco mais de volume daí é importante fazer uma segunda ou terceira sessão de lipo enxertia a lipo enxertia não pode ser colocada o volume completo em uma sessão só porque ela é célula viva do nosso organismo então a gente tem que pôr um pouco esperar essas células se integrarem pra daí ir incrementando não consegue ser colocado tudo de uma vez se colocar todo o volume de uma vez as células vão morrer daí a importância também desse planejamento exatamente tudo que for fazer tem que pensar nesse planejamento a longo prazo exatamente tem que fazer o planejamento a longo prazo e já saber qual é exatamente como que vai ser feita a cirurgia por isso que a consulta demanda um tempo de pelo menos uma hora eu vejo muitas meninas falando de explante de silicone não levando em consideração todo esse processo que vem de reconstruir a mama de tempo você vai precisar de repouso tem tudo isso como que você se preocupa com essa questão da autoestima então a cirurgia plástica ela é uma especialidade com foco realmente na autoestima e isso daí ela é um considerado inclusive um tratamento de saúde né então ela é muito importante você não só retirar o implante e falar poxa eu tratei a doença do silicone ou aquela complicação que tinha mas deixar paciente sem nenhuma autoestima então autoestima é fundamental então quando vai fazer um planejamento da retirada do implante é fundamental a gente já fazer o planejamento da reconstrução que ele pode ter um resultado fabuloso já com no mesmo ato cirúrgico ou às vezes ele necessita dependendo das características de cada pessoa necessita de complementações depois então a autoestima ela sem dúvida nenhuma ela é o fator que deve ser muito valorizado e a gente tem observado inclusive em redes sociais aqui quero até deixar um alerta porque existe aquela coisa eu tirei o silicone o silicone é um bandido é um não sei o que eu estou livre dele e posta ali casos de mutilações eu tenho visto casos de pessoas mutiladas na internet tá foi tirado de qualquer jeito tirou tecido teve necros na mama tá então assim é e expondo o corpo como se aquilo fosse um orgulho não existe a necessidade de ter tudo isso para tirar o seu silicone procure um profissional adequado que saiba fazer que saiba tratar saiba fazer cirurgia de mama tá que você consegue retirar o seu silicone e ainda ter uma mama com forma e volume pode não ser um volume e uma forma do jeito que você queira que é aquela coisa grande com silicone que o silicone vai dar você falou que tirar o silicone resolve a doença do silicone mas e aí eu posso pôr outra vez o silicone se eu quiser sim o que causa a doença do silicone não é o silicone em si e sim a contaminação da superfície do silicone então a gente fazendo a troca de silicone tirando esse silicone que está contaminado e colocando o outro você consegue resolver o problema inclusive a grande maioria dos casos que colocam silicone colocam pelas vias que são as vias clássicas mais tradicionais atrás da glândula ou atrás do músculo né e não colocam na via subfacial que são poucas cirurgiões que acabam fazendo essa técnica então a gente consegue ainda criar um plano onde vai ser colocado esse novo implante um plano que é totalmente virgem de plantas e silicone então a gente faz de novo até a gente remove então a prótese procura até fazer uma capsulaectomia em bloco sempre que possível já retira aquele silicone com a cápsula tudo para evitar contaminação os critérios ali de cuidados com a prótese tudo e já coloca a prótese num plano subfacial uma loja nova já tomando todos esses cuidados e você consegue observar uma resolução acaba o problema aquele problema da capacidade que tinha aquela doença do silicone acaba indo embora mas isso tudo é muito discutido em consulta a gente conversa muito porque a primeira opção eu acho que tem que ficar realmente por não ter mais o silicone a melhor opção já que está com uma doença de silicone é sem dúvida nenhuma você fazer o esplante e fazer a reconstrução só que tem pessoas que dizem que gostam do silicone se sentem bem com o silicone vivem bem tendo o silicone não querem ficar sem ele só que ela precisa tratar a doença que é o do silicone que ela está sentindo então a gente oferece nesses casos quando a pessoa não prefere arriscar de novo e não quer ficar de maneira nenhuma seu silicone porque é uma coisa que ela gosta muito a gente pode oferecer essa opção de troca em vez de um simples plante a gente troca o silicone e a gente tem observado uma resolução dos casos sim é só deixar um alerta realmente porque também existem situações que a pessoa acha que está com a doença de silicone e tem outros problemas pode ser um problema psicológico ou às vezes até um outro problema endócrino alguma coisa que não tenha relação direta com o silicone entendeu então isso pode acontecer ainda mais porque fica ouvindo e fala eu tenho silicone e eu estou me sentindo igual aquilo que eu estou ouvindo e acha que é o silicone é o problema a pessoa às vezes fica ouvindo muito na internet e ela acaba pegando uma amostra viciada ali que acaba mostrando uma quantidade muito grande de pessoas às vezes que só colocaram o silicone e tiveram o problema mas não fala daqueles outros que não tiveram o problema e ela fica com aquilo na cabeça então às vezes ela acha que um problema que ela esteja sentindo ela está com um problema não só psicológico mas ela está sentindo tudo aquilo ela está com problemas outros até uma doença autoimune mas às vezes não é relacionado ao silicone claro que o silicone é um fator importante mas não dá para falar que 100% daquele sintoma que ela tenha vai ser só por causa do silicone isso não dá para a gente dizer inclusive eu tive esses dias até uma paciente uma idosa ela queria fazer a elevação da mama ela não tinha silicone ela estava com a mão caída dela até veio brincar comigo ela falou estou com a doença do silicone ela não tinha silicone então até uma brincadeira tudo mas o que acontece às vezes a gente sente aqueles sintomas homens tudo você vê relato sentindo sintomas que são muito parecidos ao que se relata na doença do silicone mas não é por causa do silicone às vezes é um estresse circunstâncias do trabalho às vezes tem um problema realmente endocrinológico algum outro problema reumatológico que ela tenha que não esteja diretamente relacionado ao implante de silicone e como saber isso daí o primeiro fato se tiver o silicone o primeiro conduto sem dúvida nenhuma é fazer a retirada a gente tem que pensar que realmente porque é comum a doença do silicone ela é uma entidade comum e o silicone é sim um fator de risco então se ela está chegando com essa desconfiando desse problema é importante ela estar fazendo a retirada passou um período seis meses por aí não melhorou absolutamente nada o sintoma daí é importante até investigar se pode haver a presença da síndrome ásia que pode estar relacionada a partículas do silicone que ela ainda tenha dentro do corpo dela se isso foi excluído daí pensar em outras coisas do problema realmente de estresse ou problema relacionado a outros problemas como uma doença autoimune de outra característica ou uma doença endocrinológica são vários fatores que podem estar relacionados a um quadro de depressão tudo isso pode ter relação né mas ela não consegue investigar isso antes de retirar então a gente pede uma investigação antes mas como o silicone é o principal fator a primeira opção de tratamento seria a retirada do silicone e daí se não resolver ela tem que continuar a investigação lembrar o pessoal de casa que o doutor Francisco Claro Júnior tem um canal no YouTube também está aí em todas as mídias sociais se você quiser tirar dúvidas e né se inscrever no canal também para poder acompanhar e só reforçando a importância a gente dessa proximidade isso que eu fiz aqui representando você você precisa fazer fazer uma pesquisa sentar aqui tirar todas as dúvidas ter um profissional que te olhe nos olhos que entenda o que você necessita e que além de tudo te mostre os riscos eu acho que era isso que a gente tinha para comentar se tiver dúvidas pode deixar os comentários aqui no canal eu tenho também um perfil no Instagram onde eu estou também respondendo sempre é o DR Francisco Claro JR é qualquer outro assunto também que queira falar eu vou disponibilizar também aqui um link que vai ser direcionado para o WhatsApp aqui da clínica você pode falar direto com a gente aqui se não quiser expor a pergunta e a gente se vê nos próximos vídeos aí